Confirmado, Pedrinho vai abrir o jogo, negociação avançada por venda de jogador, verdadeira sacanagem com o Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na tarde desta segunda-feira, dia movimentado, trazendo as últimas notícias e informações do clube de regatas Vasco da Gama, é claro que eu estou falando do gigante da colina. Mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal, o like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo seu like e pela sua inscrição, aqui diretamente do estádio do Mangueirão, onde a seleção brasileira irá realizar o primeiro treinamento desta data FIFA, mas claro, sempre na responsabilidade de levar as informações do legítimo clube do povo para você. Então, sem mais delongas, vamos aqui às informações sobre negociação para venda de jogador. Eu estou falando do Carlos Palacios, exatamente ele, jogador que nesse momento está jogando pelo Colo-Colo. E a primeira informação, segundo o jornalista Jorge Garcia Grova, é o seguinte, Carlos Palacios está muito próximo de reforçar o Boca Júnior. O Vasco ainda detém parte dos direitos do meia chileno. E outra informação agora em relação a valores, o quanto o Vasco pode receber na negociação e na venda desse jogador entre Colo-Colo e Boca Júnior. Portanto, vamos aqui à notícia. O Vasco vai embolsar 50% do valor da venda de Carlos Palacios ao Boca Júnior. Informação importante, a tendência é que o clube argentino pague o valor da sua multa junto ao Colo-Colo, que é de 4 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais. Então, desses 23 milhões, 11,5 milhões, com certeza, é para recebimento do Vasco. Então, o Vasco lucrando com a venda desse jogador, que vem inclusive sendo destaque da equipe do Colo-Colo, chamou a atenção do Boca Júnior da Argentina e, portanto, esta negociação breve, breve vai se concretizar. Bom, galera, passando aqui a informação sobre a negociação do Carlos Palacios para o Boca Júnior, vamos também a movimentar a informação que movimentou o dia de hoje sobre o presidente Pedrinho se manifestar. Após toda a cobrança, após o torcedor, e vale, é importante, claro, sem ameaça, sem xingamento, sem desrespeito, a cobrança é muito sadia. A cobrança tem que ser feita. Assim como o torcedor cobrava transparência da 777 Partners, Agora, quem responde pelo Vasco nesse momento é o presidente Pedrinho. E a cobrança valeu porque, quinta-feira, às três horas da tarde, teremos uma coletiva de imprensa com o presidente, que vai expor a real situação do Vasco em relação a jogadores, a parte financeira, ao que ele conversou, de fato, com os jogadores na última reunião, no CT Moacir Barbosa, sobre o potencial construtivo, a reforma e ampliação de São Januário, sobre o planejamento para 2025 e contratações. E eu queria também um recado, galera, pode achar besteira, bobeira, mas não é, tá? Um recado muito importante do presidente, até para as crianças, porque o que as redes sociais hoje em dia movimentam essa criançada, que é apaixonada pelo Vasco, é gigante, é muito grande. A criançada na internet merece também uma satisfação, porque a criançada vê, muitas das vezes, outro time conquistar alguma coisa, ganhar jogos, ver contratações caríssimas, e a torcida mirim do Vasco também merece respeito. Eu queria saber do presidente Pedrinho, nós vamos estar, nossa equipe também vai estar nessa coletiva de imprensa. Um recado para essa criançada que ama, que acredita no Vasco. Eu acho que também a criançada, o torcedor mirim merece respeito em relação às informações. E, claro, sobretudo, a venda da SAF do Vasco, que em pé está, que andamento está. Se, de fato, o presidente Pedrinho vai conversar com o bilionário gregos, o Evangelos Marinaques, que, inclusive, respondeu, vazou aí notícias, vazou conversa, print, em relação à conversa com o torcedor do Vasco, sobre o interesse. Eu mesmo deixou ali uma letra sobre o futuro nos reserva. Então, entre linhas, o Marinaques demonstra, sim, um interesse muito grande na SAF Cruz Maltina. O presidente Pedrinho vai vir a público em São Januário e vai, portanto, abrir o jogo, vai falar tudo. A gente está de olho já nessa coletiva. Isso é importante. Torcedor Cruz Maltina, o torcedor do gigante, merece satisfação. Merece ouvir aquilo que o presidente tem planejado sobre o futuro do Vasco, sobre também projeto e futuro do técnico Rafael Paiva, se o Vasco vai contar, de fato, com o técnico Rafael Paiva para a próxima temporada. E aí, eu vou entrar num assunto importante. Ah, galera, só reforçando, a coletiva com o presidente Pedrinho é na quinta-feira agora, dia 14, às 3 horas da tarde. Então, por volta ali de 1h30, 2 horas da tarde, a equipe do BTB Sports vai estar de prontidão para poder trazer toda a informação. Agora, eu quero entrar num assunto muito importante aqui, porque eu acho esse tipo de matéria, esse tipo de informação, uma sacanagem com o Vasco. Eu respeito a estatística, eu respeito, mas eu posso colocar aqui a minha opinião como um representante aqui do canal que esse tipo de estatística é uma sacanagem com o Vasco. porque quem está do G10, do 11º a 10º lugar, que é o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Internacional, o Bahia, o Cruzeiro, todos esses times têm chance do G7. Agora, eu vi uma publicação aqui de uma estatística que não coloca o Vasco com chances do G7. Por que o Vasco não tem chance de G7? Por que o Vasco não tem chance de classificar? Porque, ó, colocaram chance de G7. Botafogo com 100%, colocaram o Palmeiras também com 70%, Fortaleza também com 100%, aliás, Palmeiras com 100%, Fortaleza com 100%, Internacional com 100%, Flamengo com 100%, São Paulo com 99,99%, Cruzeiro com 42% e o Bahia com 39%. Oito times com chances de G7. Mas aí é que eu não entendo. Essa matemática não tem cabimento. Por que o Vasco? Por que o Atlético Mineiro? Por que o Corinthians, que está com 41 pontos? O Vasco, 43. O Atlético Mineiro não tem chance de G7. Eu acho que esse tipo de informação é uma sacanagem, uma covardia. Todos os times têm condições. E é isso que muitas das vezes... Eu gostaria que o técnico Rafael Paiva, sendo muito sincero aqui, papo reto, galera, sem medo aqui de falar sobre isso, pegasse uma matéria como essa e colocasse para os jogadores no CT. Aqui, está vendo? Está vendo? Não acreditam em vocês. Isso aqui é para mexer com o brilho. Porque se eu sou jogador de futebol e eu vejo que o meu time está na parte de cima da tabela e não tem chances de estar no G7, segundo as estatísticas da informação, isso mexe com o brilho de qualquer um. Se não mexe com o brilho do jogador, é porque o jogador está morto. Eu acho que seria muito interessante pegar esse tipo de estatística e matéria e colocar para os jogadores assistirem. Colocar para o jogador ver se mexe. Porque estão subestimando. E é nessa hora que, principalmente os jogadores do Vasco, que vêm de uma sequência muito ruim, aliás, de uma sequência péssima, falam, olha, nós vamos brigar pelo G8, pelo G7, pelo G9, nós vamos brigar pela Libertadores. Nós vamos brigar pela Pé-Libertadores. Eu acho que falta essa vontade, sabe? Falta essa vibração. E isso tem se demonstrado em campo. Isso tem sido reflexo em campo. Falta essa vontade. Então eu acho esse tipo de assunto aqui uma sacanagem. Porque todos os times que estão na metade da tabela do campeonato têm chances. São cinco jogos. São cinco jogos. Futebol é uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer. Tivemos times aí que conseguiram se recuperar. Então isso é para mexer. Principalmente é um sinal de alerta para os jogadores. Bom, galera. Só terminando aqui a última informação. Vasco na Libertadores. Eu estou falando do Bitsoc. Exatamente. O Vasco da Gama caiu no grupo A da Libertadores, do Bitsoc. O clube é o maior campeão da modalidade e busca seu quarto título continental. A competição será disputada no Paraguai entre os dias 1 e 8 de dezembro. Galera, eu vou ficando por aqui, porque agora a gente vai correr para o treino da seleção brasileira. Mas, claro, sempre compromissado. Deixar você muito bem informado nas notícias do Gigante da Colina. Obrigado pela sua audiência, pelo seu like. Compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se. Ajuda o BTB Sports a chegar à marca dos 267 mil inscritos. Um abraço. Vamos junto. BTB Sports em todos os lugares.